Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, e no vídeo de hoje Eu vim falar sobre Uma coisa que me achou Que eu achei bem interessante em gravar Agora como eu tô nessa vibe de fazer vídeo sobre cabelo caixado Eu vim fazer um vídeo aqui Conversando com vocês Sobre um assunto que eu li em um comentário Que era se eu me achava Quando eu alisava o meu cabelo Quando eu dava selagem Quando eu botava química no meu cabelo Se eu me achava preso ao relaxamento Relaxamento, selagem, qualquer coisa Eu vou falar aqui como relaxamento E eu olhando esse comentário Eu falei, não, eu acho que eu vou responder gravando o vídeo E gente Antigamente quando eu Alisava o meu cabelo Eu não me achava preso ao relaxamento Sabe? Eu já ouvi muito vídeo de muitas pessoas Que hoje já tá com o cabelo caixado Dizendo que eu me achava preso ao relaxamento A refém, só relaxava, relaxava E assim, e eu sinceramente Eu não me achava Sabe? Porque na época Eu só tinha aquele pensamento Que cabelo bom Era cabelo liso Sabe? Eu não me achava preso Mas eu tinha aquela coisa na cabeça Ai, cabelo caixado é ruim Mas, gente Eu Quando eu relaxava Quando eu relaxei o meu cabelo Que tem até vídeo Falando sobre a saúde do meu cabelo Quando eu relaxei o meu cabelo Era muito ruim Que eu cortava de máquina Então assim Quando eu relaxei o meu cabelo Que o meu cabelo ficou liso Gente, meu cabelo ficar Quando eu dava o relaxamento Ficar tão liso Tão liso Chega a ficar uma coisa feia Parece que eu não tinha cabelo Meu cabelo ficava bem ralinho Então assim Eu achava aquilo o máximo Eu falava Meu Deus Eu tô com o cabelo liso Eu tô com o cabelo da moda Eu tô com o cabelo Meu cabelo não é mais ruim Eu achava meu cabelo não é ruim Quando eu relaxava E foi quando eu passei pra selagem Que selagem Eu dei muita selagem no meu cabelo Que deixava liso, liso Então assim Meu sonho na época Era ter o topete Não conseguia fazer o topete Deixei meu cabelo crescer Relaxei, relaxei Foi aí quando eu consegui Fazer o topete O topete Gente, ficou o topete tão horrível Eu botava uma missa aqui Pra segurar o topete Sabe? Porque eu tive uma época De querer frango De querer topete De querer um monte de coisa No meu cabelo Então assim gente Eu não me sentia preso Eu não me sentia um refém Do relacionamento Sabe? Eu gostava Ai meu Deus do céu Todo mundo faz Então eu quero tão bem Eu quero tão bem fazer Né? Se todo mundo tá nessa vibe De rachar De deixar liso Eu quero também Porque meu cabelo antigamente Ele não era cachado Ele era um cabelo duro Como eu já falei Duro, duro Porque eu não deixava ele crescer Eu não me via com o cabelo grande Eu não me via com o cabelo natural Como a luz do dia Né? Assim Não tão natural Porque eu dou luzes Mas assim Natural Cachado Do jeito que ele é Sabe? Meu cabelo era muito ruim Então quando eu comecei a relaxar Que foi a primeira química Que eu dei no meu cabelo Gente Eu me sentia Juro por Deus Eu me sentia Quando eu vim Batendo esse cabelo Gente Eu me sentia Os cabelos voando Eu tinha que ajeitar Então assim Pra você que acha Que eu vivia preso Ou até pensa Que as pessoas que relaxam Vivem presa Não gente Comigo não era assim E possa ser Que outra pessoa Também não possa Se é o gosto da pessoa A gente também tem que respeitar O gosto da pessoa Se ela tem o cabelo cachado E ela quer relaxar Alisar É a opinião dela Gente Eu tinha uma menina No colégio Que o cabelo dela Gente Era tão liso Tão bom Tão liso não Tão cachado Tão cachado Tão cachadinho Que eu achei bonitinho Ela cuidava tanto Quando foi um certo tempo Ela chegou com o cabelo Liso Eu pensei Ah me deu uma escova Dei uma prancha Mas depois eu descobri Que não Ela alisou Ela alisou E hoje eu vi os cabelos Tudo alisados Não sei qual foi o processo O que ela fez Não sei se foi relaxamento Se foi Como é Progressivo Não sei o que foi Mas eu só sei Que dos cachos Ela foi pro liso Então assim Quem sabe Daqui um tempo Ela Ela se arrependa Mas eu gosto da pessoa Hoje eu posso Estar querendo Deixar meu cabelo cachado Mas daqui a alguns anos Eu posso estar Querendo deixar Meu cabelo liso Então assim Vai muito da pessoa E pra você Que perguntou Pra você que tem dúvida Se as pessoas Vivem presas De refém De relaxamento Eu não me achei Muita gente falava Ai meu Deus É interessante Que muita gente Quando passou Por esse processo De transição capilar Falava Eu me sentia preso Eu me sentia refém Mas na época Que alisava Né Gostava Achava luxo Eu já estou com cabelo liso Não estou criticando Essa é a minha opinião Quem quiser escutar Ótimo E curta esse vídeo Então gente Não me sentia Hoje em dia Ai me sentia tão bem Me sentia tão bem Mesmo Antigamente tão bem Me sentia muito Muito bem Então gente Esse foi um pequeno vídeo Que eu gravei pra vocês Sobre esse tema O que você achou Diga ai Comenta aqui nos comentários Que eu vou ler Todos os comentários Do que você achou Sobre esse tema Qual é a sua opinião Se você se sentia preso Se você não se sentia Se você gostava Eu gostava Eu amava com os cabelos liso Agora eu me sentia muito bonito E hoje em dia Me amo também Com os cabelos cacheados Então Super beijo E até os próximos vídeos Tchau Curte esse vídeo Compartilhe Pra mais pessoas Ficarem Atentos Pra todo mundo me conhecer Né gente Que eu já estou ficando famosinho Então Tchau